E toda quarta-feira nós temos aquele tradicional comentário de Nelson Egon Geiger. Bom dia, doutor Nelson. Bom dia, doutor Eduardo. Bom dia a todas as pessoas que estão atentas no nosso grande portal Clique Camacuã. Pois é, fevereiro chegando aí, né? E esse é um fevereiro maior, um fevereiro de 29 dias. Mas nesses 29 dias, além de 4 sábados e 4 domingos, tem 3 feriados. O que significam 12 dias. Então, nós vamos ter apenas 17 dias úteis. Isso a nível de país superdesenvolvido, isso não existe. Sabe quantos fevereiros tem no Japão? Dois, se não me engano. Bom, veja pra lá. Olá, eu trato aqui hoje, vamos voltar aos comentários políticos. Comentários sociais não é da minha competência. Os comentários do Diurno, das coisas toda hora, deixa aí pro doutor Danilo, pro meu ilustre colega duas vezes, porque aposentado do Banco do Brasil como eu e advogado doutor Alvorino, o Oswald, que falam mais disso aí. Eu prefiro ficar mais atilado, mais atrelado também à área política. Olha, eu vou voltar hoje, tratar hoje da mafiosa atuação da ação comunista, que gosta de fazer, que o que ela mais gosta de fazer e o que ela mais tem como único objetivo é enganar ao povo. Sabe? Marx, nas suas teorias, costuma invocar, ou costumou invocar naquela época, a primazia do proletariado. Nada contra a prole, nada contra as pessoas, mas isto simplesmente não funciona. E isto não dá certo. Imagine a senhora e o senhor que estão nos ouvindo, uma fábrica sem patrão, uma fábrica sem dono, uma fábrica em que todo mundo vai trabalhar e ninguém manda ninguém, ninguém tem chefe. São os trabalhadores que se automandam. Não funciona. Eu não sou, fique bem claro, contra a classe trabalhadora que, aliás, é a mola mestra do mundo inteiro, não só do Brasil. Até mesmo porque eu, 30 anos, trabalhei com carteira profissional assinada. O que a gente é contra é a falta de querer haver organização. É a nebulosa e falsa ideologia marxista, leninista depois, também com o apoio de Friedrich Engels, de que é assim que funciona, que não tem que ter o comando. Claro que tem. Eu não vou só mencionar e invocar e destacar aqui a Bíblia que, desde o Gênesis até o Apocalipse, fala, refere aos comandos, aos reis, às hierarquias existentes. Em nenhum lugar, em nenhum momento, existe apologia bíblica sobre uma falta de comando, de organização, porque se prega, sim, a irmandade entre todos, que tenham todos irmãos, todos amigos, todos puxem para o mesmo lado, o lado que interessa para todos, mas não querer ser, fazer uma filosofia falsa, de que proletariado é que deve dirigir. Olha, mas isso, vejam bem quem estão nos ouvindo, as pessoas precisam ver, precisam relembrar que o socialismo demonstrou o mundo afora a sua incapacidade. Então, aí os exemplos clássicos, os dois maiores exemplos, que, aliás, um decorre do outro, que é a extinção da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ocorrido em 1989, sob o Gorbachev, que perdurou por 70 anos, e a queda do Muro de Berlim. Os que sobreviveram, alguns países ainda que mantêm essa teoria, e aqui na América o nosso grande exemplo está ali no Caribe, que é Cuba, dos irmãos Castro, que desde 59, aliás, quando o Fidel Castro, filho de fazendeiro, tomou o poder em 59, a ideia era diferente, ele mudou depois. Lá em Cuba tem moeda para pobre e moeda para rico. Lá em Cuba tem privilégios para as pessoas que vão visitar Cuba, porque aí vão gastar dinheiro estrangeiro lá dentro, e nenhum privilégio, nenhuma benesse para o cidadão cubano. Os automóveis caem nos pedaços. Nos hotéis eles não entram a não ser para ser trabalhadores. Nas grandes lojas é só para as pessoas que estão lá visitando para os turistas. E assim sucessivamente. Gente, não é diferente aqui na Venezuela, e não é... Eu estou falando nesses países, e na Noruega ali, porque são os países atuais mais destacados onde persiste esse nefasto, incompetente e, acima de tudo, ditatorial, que é o objeto desse comentário, regime comunista. Olha, a senhora e o senhor sabem o que é o holodomor, holodomor, isso é uma palavra diferente, de origem ucraniana, da Ucrânia. Ela significa grande fome. Isso ocorreu entre 1929 e 1932, vai fazer 100 anos, daqui a uns, alguns anos. Na Ucrânia, forjada pelo regime comunista de Lenin, Lenin morreu em 1924, e como isso foi forçado a partir de 1929, mais nas costas de José F. Stalin, Stalin ficou muitos anos no comando, Lenin de 17 a 24, apenas 7 anos, morreu com 50 e poucos anos. Então, vejam bem, Vladimir Illich e William Noff, chamado Lenin, o grande idealizador dessas coisas, mas que teve grandes executores através, primeiro, do seu substituto, José F. Stalin, e depois dos outros que o seguiram e alguns bobalhões que o seguem até hoje. aqui, eu gosto de olhar sempre as coisas diárias na internet, e aqui a internet de hoje tem uma notícia da CNN de que na Ucrânia as pessoas, os ativistas, o povo está desmanchando e acabando com tudo que é estátua, registro e coisas da era soviética, porque não aguentam mais. Alguém dirá, porque estão em guerra com a Rússia. Não. A guerra com a Rússia, que já tem outro motivo, e aí vem o atual presidente russo, Putin, que está já se candidatando a um quinto ou sexto mandato, não sei eu, já se inscreveu para uma nova eleição, é aquelas eleições que só eles ganham. Lá na Rússia é assim. Na Venezuela é assim. Nesses regimes é assim. Vejam bem, essa grande fome na Ucrânia foi a imposição da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas cresceu, se moldou, se firmou, depois da Revolução Russa de 1917, porque as fronteiras, a Rússia é um país muito grande, aliás, é o maior do mundo. O maior país do mundo é a Rússia. O segundo é o Canadá, o terceiro é a China, o quarto é o Brasil, o quinto é os Estados Unidos. Se nós considerarmos os Estados Unidos mais dois territórios fora, como o Havaí, eles podem meio que empatar conosco, mas nós somos os cinco maiores países do mundo. E a Rússia é o maior de todos. Ainda. E no tempo da União das Repúblicas Soviéticas era muito maior, era quase meio mundo, porque dominava quase toda a Europa, livrando-se Itália, até parte da Áustria foi influenciada pela Rússia, livrando-se apenas de Itália, Espanha, Portugal e França. E a Alemanha, o resto tudo pertencia, ou era dominado ou influenciado. Lá no norte, Finlândia, Noruega, Dinamarca, lá na parte norte da Europa, também sofriam a influência, embora não fosse o domínio direto a Finlândia teve. O que que deu nisso? Isso deu um desastre administrativo que terminou com tudo. Mas eu quero voltar aqui a esse episódio da Ucrânia, porque está a CNN publicando hoje nas redes sociais que estão os ativistas, quer dizer, a população ucraniana que não atura mais ver aquilo ali, não atura mais ver aquelas homenagens aos dominadores russos, comunistas, que impuseram àquele país, um regime durante muitos anos, que lhe impediu o desenvolvimento. Sabe, não vamos falar aqui, não dá tempo, o espaço é pequeno e também não quero ser maçante, mas lá desde os anos 700, lá desde o tempo dos mongóis, no século VI, século VII da nossa era, a Ucrânia e a Rússia tinham alguma semelhança em relação de resultado de invasões mongóis, mas eram populações diferentes. E essas populações diferentes que têm apenas, vamos dizer assim, a afinidade fronteiriça, a Ucrânia, país que há pouco tempo, depois da extinção da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas em 89, 90, começou a crescer, a voltar ao seu grande desenvolvimento e era o país mais rico ali daquela volta, foi invadido pelo Putin faz dois anos, três anos, isso vai fazer agora em fevereiro três anos, estão em guerra ainda, estão resistindo porque a Rússia quer anexar parte dos territórios, aliás, como o palhaço do Maduro aqui, amiguinho dos nossos integrantes do governo atual, quer fazer com parte da Goiânia. Então vejam bem, senhoras e senhores, o que nós queremos dizer? Aquela fome imposta lá em 29, para mim encerrar o assunto, de 29 a 32, que matou milhares e milhares de ucranianos, a Organização das Nações Unidas fixa esse número de morte em 7 milhões no máximo. A Rússia afirma que não passou de 2, 3 milhões, mas na verdade há documentos e investigações que foram a 12 milhões de pessoas mortas, eram as pessoas que trabalhavam no campo, eram as pessoas que produziam no campo, que foram incentivadas e subjugadas pelas nefastas ideias comunistas, que transbordavam na cabeça de Stalin e de seus comparsas, de que tinham que fazer as fazendas coletivas, os plantios como hoje aqui no Brasil. Tem uma entidade criminosa chefiada por um grande criminoso, que estando aí querendo invadir terras, tirar as propriedades legítimas, como fizeram na Ucrânia em 32, das pessoas, para dizer que por aí vai ser a grande produção, se a senhora e o senhor analisar, se os jovens estão nos ouvindo analisar e pegar a composição hoje no Brasil, agora, atual, da cesta básica, não tem 6, 7% de componentes da cesta básica que sejam de produção familiar. Eu já não estou nem falando do MST. A do MST é mais nefasta ainda. Agora estão botando propaganda aí numa certa manteiga e agora num certo arroz aí, que nada mais é do que propaganda para tirar a imagem negativa que este grupelho tem. A produção familiar não chega a 7% da cesta básica. As grandes produções, as grandes indústrias agrárias, as grandes produções agrárias, perdão, as grandes plantações e as grandes produções de gado, das grandes fazendas, é que dão a composição de mais de 90% da cesta básica e, mais do que isso, a exportação grande do Brasil, que faz com que tenhamos recursos até para essas bobageadas que esse desgoverno atual anda fazendo por aí. Então, vejam bem, nós estamos num ano eleitoral. Aquelas imagens que eles veem, aquelas ideias que são progressistas, que inclusive agora querem enfriar nas escolas a partir desse ano, 2024, nada mais são do que um engodo, do nefasto, do prejudicial, do pior regime que até então se criou no mundo, o regime comunista. Esse socialismo de extrema esquerda, esse socialismo completamente desvairado, esquizofrênico, que andam pregando por aí, não serve para nada. Este é um ano eleitoral, senhoras e senhores. Vamos votar contra as ideias nefastas dessa gente. Bom dia. Bom dia, doutor Nelson Egon Geiger e o seu comentário. Bom dia. Tchau.